Música Começa hoje a terceira semana do BB, o evento acontece até sexta-feira em Canoas. A programação conta com mais de 30 atividades, com ações destinadas especialmente para a primeira infância. Palestras, mesas redondas e oficinas serão realizadas em unidades básicas de saúde do município, escolas no Hospital Universitário e na Ubra. Recebemos aqui no estúdio, então, a coordenadora do projeto Bebê, Bebê no Mundo, é isso? Bebê e seu mundo. Bebê e seu mundo. A professora Aline Gref, Vivian, seja bem-vinda, professora. Obrigada, Vivian. Tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Vamos falar, então, sobre a primeira infância, os bebês. Bom, vamos começar, professora. Como é que surgiu a ideia, né? Vamos cuidar de quem cuida dos nossos bebês deste ano. O foco é esse? Sim. Nesse ano, esse tema já havia sido trabalhado em Canela, porque esse projeto se desdobra entre dois municípios, né? A Semana do Bebê de Canela e de Canoas. E foi um tema bastante aceito, porque para cuidar dos bebês, alguém tem que ter sido cuidado. É verdade. Só cuida quem recebeu um cuidado. Então, a ideia também era, além de enfatizar a importância da primeira infância, a importância de quem atende esses bebês. Professores, pais, cuidadores, as mães. Sim. Os próprios profissionais da saúde. A gente tentou, então, enfatizar a importância do autocuidado para poder trabalhar com a primeira infância. Bom, as oficinas promovem a troca de informações, isso para você que está interessado no evento. Experiências para as mamães e também todo esse público que a professora relatou. Existem ações específicas voltadas para um determinado público. Por exemplo, as mães de primeira viagem, isso ainda existe, professora, a figura da babá, como a gente se referia, né? Tu disseste cuidadores, né? Sim. Hoje, se é o termo mais correto para a gente usar, na minha época era babá. Sim. Cuidadores é mais amplo, porque a gente entende que um professor também da educação infantil é um cuidador, o pediatra, o profissional da saúde mental, né? Mas babás são fundamentais hoje em dia ainda, né? Verdade. Com essas novas configurações familiares ou mesmo a inserção da mulher no mercado de trabalho, quem exerce o papel de cuidado tem um papel fundamental também, né? Para a constituição dessa criança. E algumas ações específicas que tu perguntou, a gente faz, ampliou esse ano no município de Canoas, as oficinas sobre sexualidade e gravidez na adolescência. Então, tentando prevenir até, porque a gente sabe que os índices de gravidez na adolescência são bem altos. No último censo do IBGE aumentou o número de crianças, crianças eu digo, mas de adolescentes que engravidam entre 10 e 14 anos, nos níveis socioeconômicos menos favorecidos, digamos assim, né? Então a gente vai a escolas que tem uma população mais vulnerável e os alunos do curso de medicina trabalham, assim, como uma roda de conversa, um bate-papo, como se prevenir, né? Como trabalhar antes mesmo de que a gravidez na adolescência possa ocorrer. E as mães são convidadas em todas as UBSs, tem 27 unidades básicas de saúde em Canoas, mães de primeira, segunda, terceira, décima viagem, né? São convidadas a participar porque a gente entende que cada filho é único, né? Pode ser que um bebê tenha uma demanda que o outro filho não teve, então não há um público exatamente específico. Em cima disso, a pergunta seria qual a importância de eventos desse tipo para a comunidade. E aí quando eu penso na comunidade, tu falaste, professora, nas novas configurações que temos hoje, a nova configuração de família, as novas configurações dentro da educação, eu aqui como pesquisador na área da educação, na área da primeira infância sempre chama atenção, inclusive era motivo, por exemplo, de discussões a respeito, pegando os filósofos antigos, muitos falavam sobre a importância da mulher com o bebê, com a criança na primeira infância, essa relação entre professora, né? Ou melhor, no jardim de infância ou no berçário, a participação das mulheres, se isso já está sendo reconfigurado, por exemplo, os novos casais, né? Que a gente tem a presença, a possibilidade de dois homens, por exemplo, adotarem uma criança, é um bebê ainda, né? Exige todos os cuidados. Essas novas configurações, como é que a gente pode encarar hoje em dia? Estou lembrando até, lembrei agora, da possibilidade de vós que estão gestando para mamães e acabam participando de todo o processo, né? De certa forma. Como é que a gente enxerga hoje a figura do bebê, da mãe e da família? O bebê nasce desamparado, né? Isso é posto, é fator que alguém precisa fazer esse cuidado, algum humano, né? De preferência. Porque os cuidados, tem um autor que fala, eu brinco com isso, mas tem um autor que fala que os cuidados com o bebê só podem ser feitos por outra pessoa, não há máquinas que substituam isso. Essas pessoas podem representar para a criança, a gente fala um pouco das representações, assim, né? A figura paterna pode ser representada pela mulher, muitas vezes, e a figura materna pelo homem, né? Por isso que a gente chama de cuidadores, assim, alguém que ofereça, que forneça esse ambiente seguro no início da vida, que é, que é muito simples, na verdade, tá? Atento que necessidade esse bebê tem. Ao mesmo tempo é muito complexo, porque ele não fala o que essa criança precisa agora, assim, identificar desde a necessidade física, fisiológica, né? De amamentação, de alimentação, até a questão que vem sendo estudada, e aí que a gente transcende um pouco o papel de quem exerce, que é o apego, o cuidado afetivo. Quem dá amor para essa criança, no sentido, né? Quem é cuidadoso, atento, sensível, quem está ali disposto a interagir com essa criança. E nessas configurações sempre vai ter uma figura que exerce esse cuidado inicial, independente do sexo, né? Ou do gênero também, a gente pode falar biologicamente, ou na questão do gênero que não é. Na questão social mesmo. Social. E hoje a gente tem o fenômeno das mães, e eu não sei se a senhora pode me corrigir nesse aspecto, mas as pesquisas que a gente teve em contato, é que cada vez mais a mulher está gestando mais tarde. Também, também. As mudanças no mercado de trabalho e tudo mais. Exatamente. Também ligada a níveis socioeconômicos mais elevados e níveis de escolaridade maiores. Então, houve uma postergação, né? Assim, de 35 a 40 anos e de 40 a 45 anos, mulheres tendo o seu primeiro filho. Muitas vezes, nas classes, nos níveis socioeconômicos mais baixos, também o prolongamento de toda a vida fértil, né? A gente tem um trabalho no hospital ali com gestantes. A gente tem uma gestante de 43 anos e uma de 16 no mesmo grupo. Sim. Então, são fenômenos que têm necessidades diferentes. O atendimento de uma mulher que se torna mãe aos 40 anos e de uma que se torna aos 16. Mas os estudos ainda, né, vêm se dedicando a essas novas configurações, esses novos fenômenos e todos implicam no nascimento de um bebê, né? Verdade. E a primeira infância como um potencial também de investimento na saúde mental, física do bebê, pro futuro. Por isso, cuidar de quem tá cuidando dessa criança e da necessidade dessa pessoa também. Vale a máxima aquela, não só no momento da gestação ou do nascimento, mas pai e mãe acabam sendo quem cria. É, exatamente. Quem se envolve afetivamente, né? Que período a gente pode dizer quando fala em criação? O que caracteriza, por exemplo, o período que identifica, então, a criança como bebê? Até onde vai, assim, esse recém-nascido? Os primeiros passos, a fala, quando é que a partir dali se torna uma criança? Sim. A primeira infância seriam os três primeiros anos. Alguns autores falam que até o sexto ano a gente tá expandindo essa concepção de primeira infância, em que a criança ainda tá consolidando todas as aquisições socioafetivas, cognitivas, de linguagem. Ela tá amadurecendo, né? Nesse período. Nesse período. E tem um estudo recente, um estudo do César Vitor, um pesquisador famoso, assim, nessa área de infância, que fala dos primeiros mil dias como a primeira infância. Os nove meses da gestação e os dois primeiros anos de vida da criança como constituintes, né? Em termos, as neurociências vêm explorando bastante isso, assim, onde 80% das conexões cerebrais estariam se instaurando nessa fase. Hábitos alimentares também, por isso a importância da amamentação, da introdução de alimentos saudáveis no início da vida. A questão do apego seguro. Uma criança que tem suas necessidades emocionais e afetivas atendidas nesse primeiro momento da vida, se torna uma criança mais segura pra ingressar na escola, um adolescente que se relaciona melhor e até um adulto mais autônomo, mais seguro por ter tido uma base inicial boa. Então, a gente considera os três primeiros anos como fulcrais, primordiais. E outro detalhe importante que eu peguei na sua fala agora, não a partir do parto. Nós temos os nove meses de gestação também. Incluindo a gestação, né? Os cuidados e a atenção, o afeto também a partir daí. A gestação já no pré-natal com a mãe e da mãe com esse bebê desde, a gente pode dizer, até antes da concepção, né? Sim. Professora, o que a senhora tem observado já coordenando o projeto Bebê e o Seu Mundo nos avanços que a gente teve a partir da primeira edição? O que a senhora consegue já perceber no mundo em que vivemos? Sim. Primeiro, uma expansão desde a primeira edição. Ele começou aqui em Canoas. Na verdade, eu volto... A Canela já existe há 20 anos, né? O programa O Bebê e o Seu Mundo integra essas duas semanas do bebê, mas em Canoas a gente já percebe uma cultura de aceitação melhor, né? Assim vai mais adesão do público, uma participação maior e a gente pretende avaliar, eu também sou ligada a um programa de pós-graduação em promoção da saúde, desenvolvimento humano e sociedade. A gente quer poder ter uma pesquisa associada aos dados para depois, longitudinalmente, poder verificar o impacto. As ações que começam na gestação repercutem no desenvolvimento infantil, nos três primeiros anos. A gente tem feito um estudo agora que pretende se tornar longitudinal para acompanhar, então, essas crianças e essas gestantes que recebem intervenções do programa, porque ele se tornou semanal também. Além dessa grande semana do bebê, existe no HU, no Hospital Universitário GAMP, intervenções semanais em que as gestantes recebem atenção à promoção da saúde materno-infantil, que a gente chama. E a gente começou isso esse ano, então, esse projeto de pesquisa associado ao projeto de extensão. E a gente pretende monitorar os dados, então, o perfil sociodemográfico dessas participantes e o impacto depois no desenvolvimento infantil, a partir das ações que elas recebem de intervenção interdisciplinares. Muitas áreas trabalhando juntas para cuidar desses bebês. Bom, quem quiser saber mais, né, a gente quer que a adesão seja a mais completa possível, né, que você, de Canoas, já que essa semana é direcionada ao município. Isso. Quem quiser saber mais, mais informações sobre as oficinas, palestras, onde é que a gente pode encontrar? A gente tem a programação no site da extensão, que é www.extensão.umbra.br, tem o site da Semana do Bebê ali. E eu acho importante também a gente expandir o Parque Shopping Canoas, tá, também abrigando ações da Semana do Bebê, além das escolas, todas as unidades básicas de saúde, escolas no bairro Matias Velho, Guajuviras e Rio Branco, né. Então, a gente se expandiu para o município, além do HU, no GAMP também tem oficinas. A própria Ubra hoje iniciou com uma parte acadêmica, né, das pesquisas sobre o tema, mas no site tem toda a programação ali, diária. Sim. No jornal também, um jornal de grande circulação aqui na cidade, tá divulgando essa programação. O Diário de Canoas, sim. O Diário de Canoas, é. Perfeito. E no site, acho que tem como deixar na tela, né, esse link. Vou botar aqui para vocês, ó, o site da Ubra é www.ubra.br. Vai até o espaço de extensão e a gente tem informação lá da Semana do Bebê. E também na tela, vou pedir para o Guilherme colocar agora, a gente tem também no Facebook, né, ali ó, Semana do Bebê de Canoas, você pode curtir e ficar por dentro da programação pelo Facebook também. Também. Bom, como bem disse a professora, hoje essa tarefa de dar cuidado e amor para os bebês é de todo mundo, né. Exatamente. Em um momento lá atrás, ficava na responsabilidade da mãe, da babá, sempre centrada na figura da mulher. Hoje a gente entende que não é mais assim. A responsabilidade socialmente é importante para todos. Não basta ser cuidador, pai, avô, mãe, tia, tem que participar. Tem que participar e teremos um futuro melhor para nós, inclusive, para quem convive conosco a partir desse investimento na primeira infância. Sem dúvida nenhuma, professora Aline, seja bem-vinda, parabéns pela iniciativa. E ficam aqui as portas abertas para as próximas edições. Tá bem, estaremos aqui. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.